Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que o amigo ou amiga estará me assistindo. Para quem não me conhece, eu sou Levi Lafretá, jornalista, administrador de empresas. Bacharel em Direito, escritor e, ó, general manager em futebol. Se você ainda não me conhece nas redes sociais, é fácil. Procure no BiHot Esportif Lafretá. Aí você vai entender por que eu falo sobre futebol. Bom, e hoje vamos falar sobre o tiro no pé que o Diego Costa deu, um verdadeiro tiro no pé. O Diego poderia esperar um pouco mais para demonstrar sua insatisfação com ele próprio. Porque se não jogou mais, é porque não tinha condições físicas. E agora, aproveitando uma festa magnífica pela conquista do Campeonato Brasileiro, vem o Diego Costa dizer que não sabe se vai cumprir o contrato até dezembro de 2022. Foi uma péssima, uma péssima declaração. Adeus, Diego Costa. Adeus.